Quero convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus através dos Salmos. Eu estarei com você diariamente nessa jornada de sabedoria, através da leitura, das músicas e dos vídeos produzidos especialmente, para lembrarmos de orar, louvar e adorar a Deus com todo o nosso coração e eterna gratidão. Salmo 12, Promestre de Música, em oitava, Salmo Davídico. Salva-nos, Senhor! Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem Venceremos graças a nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno. Sete vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás pra sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém. 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 Amém.